Opa, tudo bem? Vamos lá, mais um módulo da biblioteca padrão do Python. Lembrando, se você tem Python, você tem esse módulo, não precisa instalar nada, tá na biblioteca padrão. É um módulo simples, não faz um negócio super genial, mas é bom você saber que ele tá lá, porque é um negócio trabalhoso de fazer e se você precisar disso, é bom você saber que ele existe. A gente vai lidar agora com o módulo Fractions. Deixa eu dividir a tela aqui. E, muito bem, olha só, primeiro eu vou fazer assim, from Fractions, Import Fraction, que é uma classe, mas como a gente vai trabalhar bastante com ela agora aqui, eu vou dar um atalho pra ela aqui, Fraction SF, F maiúsculo então, é a minha classe de fração, tá? Bom, muito bem, o que esse módulo permite fazer? Ele permite criar frações, então eu vou criar uma fração 1 aqui, que é uma fração em que eu vou passar o numerador e o denominador, 4,14. Muito bem, então 4 sobre 14, F1 é 4 sobre 14. Se eu mandar ele mostrar F1 agora, você vai ver que ele simplificou a minha fração pra mim, tá? Dividiu numerador e denominador por 2, ficou 2 sobre 7. Se eu mandar ele imprimir a minha fração, olha como ele imprime, que bonitinho, tá? Então, se você for usar o módulo Fractions, e depois você precisar fazer coisas tipo... O resultado é... Não foi F, foi F1 que eu chamei, né? Olha lá, o resultado é 2 sobre 7, tá? Imprime bonitinho a sua fração, tá? Então, você pode criar a fração desse jeito aqui, usando esse formato. Você também pode criar a fração só passando um número pra ela, por exemplo, F0.25. 0.25, se você ainda lembra a matemática lá, é igual a 1 sobre 4, né? Olha lá, F2, 1 sobre 4. Você também pode criar a fração passando uma string pra ela, ok? Então, eu vou passar aqui, por exemplo, 3 sobre 8. Tá lá, ó, fração 3 sobre 8. Se tiver espaço no começo ou no fim, sinal de menos aqui, ele vai entender mesmo assim. Opa, F3 igual... A minha fração 3 sobre 8, beleza? Então, aqui eu tenho, olha só, uma fração, outra fração, outra fração, e o módulo Fraction vai te ajudar a fazer coisas como, por exemplo, cálculo com fração, né? F2 mais F3 vezes F1. E tá lá o cálculo feito pra gente aí, ok? Que é a minha fração de resultado aqui. Se você precisar pegar os valores, você pode fazer r.numerator e r.denominator. Aí você pode pegar os valores. Se você precisar pra alguma coisa, pode pegar os valores dessa maneira, tá? Tem mais uma coisa que eu acho que é útil você saber aqui. Ó, vou importar, né, matemática. Legal. E aí vou criar uma fração chamada π, que é igual a uma fração de math.pi. Então, lembra que o módulo de frações, você pode passar um número pra ele, um número decimal, e ele vai encontrar ali a melhor simplificação desse número e tal, né? Então, math.pi é esse número enorme aqui. E a minha fração π ficou essa fração mais enorme ainda, tá? Digamos que você queira arredondar isso, mas não fazer arredondamento decimal, fazer arredondamento de fração mesmo, tá? Então, você pode usar limit denominator. Limitar o denominador. Então, eu vou limitar o meu denominador de π aqui, é no máximo 2.000. E tá lá, ó, ele tem uma fração que é 355 sobre 133, opa, sobre 133, perdão, né? Deu bem errado o meu número ali. Ok? Que é um bom arredondamento de π, tá vendo aqui? Olha só, ele veio até essa casa aqui, então 6 casas decimais aqui, ó. Consegui um bom arredondamento de π. Vou limitar agora até 10.000. Hum, ainda não ajudou muito, não. Muito bom, até 100.000. 100.000 acho que ficou muito. Vamos até 50, vamos ver. Aqui, muito bem, olha só. Tenho esse número aqui, que dividido por esse, vai me dar um arredondamento bem razoável de π aqui, olha só. Tá indo até essa casa decimal aqui. Isso tudo aqui certinho. Então, encontrei π como uma fração de dois inteiros ali. Um jeito simples de fazer esse cálculo, usar o módulo fractions. Então, precisou fazer conta com fração, precisou lidar com frações no dia a dia, ler fração, calcular, imprimir fração. Módulo fractions pode ser uma mão na roda, pode ajudar. De novo, um módulo super simples, não tem nem muito o que explicar aqui, mas é bom você saber que está lá. Não é nada que você mesmo não ia conseguir programar sozinho, mas dá trabalho, você já está pronto, porque não usar, está lá, já tem no seu Python, está na biblioteca padrão, beleza? Está curtindo? Não quer perder o próximo vídeo? Se inscreve no canal e clica no sininho, ativa a notificação lá, que aí você fica sabendo quando sai o próximo, beleza? Valeu!